Olá, para o nosso projeto de hoje, nós vamos fazer uma estrutura para um lustre. Geralmente, quando eu faço para os meus clientes peças como essas que vão aparecer agora, eu acabo produzindo em aço a estrutura, ok? Mas nesse caso, eu queria mostrar para vocês uma forma simples e que pode ficar legal de ser feito. Depois de montado, realmente é difícil distinguir se foi feito em aço ou em MDF, como é o caso. Nós vamos usar um MDF 9mm para a estrutura principal e vamos usar spots para colocar na lâmpada. No caso, eu estou usando spots para mini dicróica, certo? E para pendurar os elementos, que no meu caso foram os elementos em vidro que eu produzi, eu vou usar esses ganchinhos aqui. Isso tem o nome correto, mas eu não sei exatamente o nome disso. Mas é só procurar em lojas de parafuso, lojas de ferragem, procura pelos ganchinhos. Às vezes vem até em saquinhos mesmo, você encontra em material de construção e até alguns mercados. Vocês encontram esses ganchinhos que nós vamos usar para pendurar. Poderia ser copo, garrafa, enfim, não importa. No meu caso, eu vou usar os meus elementos. Ok? Então vamos aí para a produção e eu vou mostrando para vocês o passo a passo disso aí. Então vamos em frente. E aí Bom pessoal, como o meu projeto é um lustre redondo, eu vou usar a tupia para fazer o corte, poderia usar um anticotipo, mas aí depois teria que lixar muito o acabamento para arredondar, para fazer um contorno certinho, então eu vou optar pela tupia mesmo. Toda disposição de onde vão ficar os ganchinhos é feito de forma matemática e para isso eu faço alguns círculos e traço ângulo. Então eu vou usar um compasso, no caso eu não vou usar um compasso tradicional, eu vou usar esse, e eu uso um transferidor e aí eu vou marcando as posições de onde vão ficar tudo. Ok? E aí depois a gente foi. Vamos lá! E aí 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 Agora que eu já tô com todos os meus pontos já marcados e furados, eu preciso determinar onde vão ficar os meus spots, ok? E aí tem que achar onde tiver um espaço maior pra colocá-los, ok? Uma... Uma dica é que como são três spots, eu vou colocar a 120 graus um do outro. Agora eu vou marcar direitinho pra poder fazer os furos. Percebi que eu não tenho uma serra-copo no tamanho certo, então o jeito vai ser furar e cortar com a tibutinha. Então vamos lá! Bom, vocês podem ver os cortes não ficaram perfeitinhos com a serra, mas não tem problema porque depois quando a gente instala o... Essa coisa tá resolvido, ok? Então agora... Vamos fazer a borda. Pra determinar a altura que vai ser a borda, eu tô usando a lâmpada, né? Já coloquei o spot no lugar, já coloquei mais a lâmpada, então eu preciso ainda deixar uma folga. Se o teto fosse de gesso, não precisaria, era só deixar uma bordinha só pra fazer um acabamento. No meu caso lá é laje, então não tem como, laje direto. Então vamos lá! E aí E aí E aí Amém. Amém. Bom, como vocês viram, eu acabei de marcar o comprimento exato da minha tira, que eu tirei uma faixa de um MDF de 3 milímetros, aí eu, como vocês viram, eu preguei a peça aqui no lugar, em cima de um plástico, para a cola não passar para a minha mesa, e agora eu marquei e vou cortar e em seguida nós vamos fechar. Bom, esse método aqui eu achei que é melhor do que ficar prendendo com uns grampos. Então agora eu vou cortar aqui e nós vamos dar seguimento. Eu fiz um teste prévio para certificar de que isso estava no tamanho certinho, já vi que está, então agora eu vou preparar a minha cola, poderia ser cola branca, mas eu vou optar por epóxi. Acho que vai ser mais seguro. Então eu vou preparar a minha cola aqui e eu vou começar a montar essa peça. Tchau. 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 Tchau.